Aprendi um negocinho com... Nossa, não aprendi não Eu fiz tudo errado Ih, caralho É sério? A CRIANÇA FIMOZEN Aham Meu Deus do céu Ah, mano Ah, meu time, cara Ah, foda-se, véi Ah Saco, véi Ah, meu time, véi Vai se foder, mano Caralho, cara Sério? Teste, 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 teste Vamos lá. Jogou muito, Gabriel. Sou muito bom, velho. Você é muito bom. Por isso que você já se jogou. Eu sou muito bom, velho. Café? Aham. Meu Deus do céu. Tira a cara que eu pego o pezinho dele. Aí, velho. O termite entrou, pula a janela pra fora, Lucas. Você voltou? Vamos dar uma recuada. Vamos lá. É só o termite meia-vilha. Não? Não. Ah, meu. Eu fui do lado. Jogo preto. Tem um cara que lauge. Lauge, lauge, lauge. Descobomb, descobomb. Outro bom. Boa aí. Ele vai ter que ir pra aqui, Gabriel. Tá aí dentro. Você tá em choque, deitado. Boa. Caralho. Ô, Romerito, você tá fazendo vida? Ô, viada, eu tava... O lado do lado do lado do minhoca. Eles me falaram. Ah, que vida. Derrubou, Gabriel. E tem um na ceia da vida. Ó, tem um... Tem um sujeito. Que desculpa. Vai ser, vai ser, vai ser. Só tinha a cabecinha dele, velho. Boa. Boa, Gabriel. Gente, velho. Gabriel. Gabriel. Boa, coa. Tá, eu não quero ter, mano. Ah, quero poder vir. Amarelo eles não vêm, tá? Tem rapel aqui, Gabriel. Tô indo aí, Gabriel, tô indo aí, tô indo aí. Não é frente, Gabriel. Dá pra cá, ó. Ping 3. Gabriel, não é frente aqui, Gabriel. Ah, Gabriel, criou o Gabriel. Fica com uma puta, velho. Está o de Gabriel, mano. Vai tomar no seu c**, Gabriel. Horrendo. Não, eu joguei demais, mano. Fica com uma puta. Tem câmera do... Da varão do Magira. Acho que foi. É. Fica com uma puta. Fica com uma puta. Fica com uma puta. E aí E aí E aí E aí E aí 2 aquares 2 aquares 2 aquares Mais 1 redondo 2 aquares Tá 2 aquares E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Esses caras são muito bons, mano. Carrega a arma, pô. Não entra, não entra. Não entra, não entra. Gabriel morreu. Não entra, não entra. Tapar a esquerda. Ah, eu vou picar então. Tá vindo mais, né? Né? Não entra. Pô, pnei! Tem osa. Pô, pnei! Abriu a frente, Iras? Aham, e tem osa e tem janela rádio. Ah, eu quero não roubar mais a frente. Tirei a arma, matei ela. Pô, pnei! Pô, pnei! Pô, pnei! Pô, pnei! Pô, pnei! Na escolinha, tem. Tem um na escolinha. Tá dentro da escolinha ainda, mano. Fica olhando esse deno aqui, capitã. Tá dentro da escolinha ainda, mano. Tá dentro da escolinha ainda. Tá dentro da escolinha, Johnny. Da... Tá dentro da escolinha, velho. Tá dentro da escolinha. Perde preco, velho. Cara! Ah, e tá dentro da escolinha ainda? Caralho, velho! Ô, o jogo? Mano! Deve ter montado junto. Se ele avançar palco aí tem cal. Ô, pnei! Boa! Como é o principal, Johnny? Ai, meu Deus, matei. Entrou? Avançado na porta. Olha lá. Pegou. Mas não sei. Acho que tá jogo, Johnny. Avançou o banheiro? Jogou muito, Gabriel. Olha lá. 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 Deixa o dano aí. Gabriel, próximo do ping, tá? Vai mirando ali, eu acho que tem um cara ali. Olha lá. Tá cheio de turn no bombe, velho. Figa só aqui. Boa. Nice cut. Nice armas, nice armas, Gabriel. Tem dois aqui. Um na caixa. Um na caixa. Figa avançado. Perto da liga, na liga. Boa. Nice cut, alguém. Peguei o Ace. Esse? Meio deus, ele maluco. Ele bateu, meu. Tá andando. ... Mano o meu jogo minimizou véi! Abriu os dois, sabe dizer? Não, salva, salva, salva. Vai espacinho. Tá ligado? Pra não garantir? Mamãe, o que o cara fica focando ali se não dá nem pra pular, velho? Pô, é que quase tem um bato lá e não matou um c...